Em meio à tensão global, representantes de Rússia e Ucrânia negociam um cessar-fogo nos bombardeios. A criação de corredores verdes já ficou assegurada, e isso após uma reunião que aconteceu no início da tarde de hoje. O encontro foi na Bielorrússia, país que também é acusado pela comunidade internacional de promover ataques à Ucrânia. O principal ponto de negociação ficou para depois, que é o cessar-fogo temporário. Essa é a segunda oportunidade em que as delegações dos países se encontram. Na primeira, que foi na segunda-feira, as conversas terminaram sem que os países chegassem a um acordo. Opa, falei aqui com a técnica, vamos lá? E o presidente russo hoje, Vladimir Putin, voltou a fazer declarações bélicas, o que causou preocupação no mundo todo. De acordo com o chefe do Kremlin, sede do governo na Rússia, as tropas devem continuar os combates que chegaram hoje ao oitavo dia, desde a invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro. Na prática, o presidente russo quer garantir a desmilitarização, isso envolve a posse de armas nucleares e a adoção de um status neutro sobre a OTAN. Vale lembrar aqui, gente, que esse conflito começou porque a Ucrânia quer aderir à OTAN, que é uma entidade militar de defesa que é coordenada pelos Estados Unidos. E horas depois desse pronunciamento do Putin, a ministra de Relações Exteriores criticou a aprovação da resolução anti-Rússia na ONU e a forma com a qual o Ocidente tem tratado o conflito.